Atenção, está no ar a rádio manifestadora. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. 27 de abril de 1960, Togo obtém dependência da França. Sob controle da ONU, o Togo adquire sua independência da França em 27 de abril de 1960, por meio de acordo com a administração colonial. O país sofreu com o tráfico de seus habitantes, com os laços comerciais entre os negociantes de escravos e os reis tribais a partir do século XVI até meados do século XIX. Em 1884, o rei Mipala III assinou um tratado de protetorado com a Alemanha, que perturou até o final da Primeira Guerra Mundial, em 1918. Em 1914, tropas francesas entram em combate com a força alemã. Uma tropa da Força Pública do Congo Belga, atual República Democrática do Congo, vem em socorro. Os alemães perdem o Togo, que seria dividido entre Reino Unido e França. A parte francesa é colocada sob comando da Sociedade das Nações. O Reino Unido anexa a parte oeste da região, a Gana, em 1956. Alcançada a independência, Silvanus Olimpio torna-se presidente. Por instigação do comandante francês Georges Boutier, chefe da polícia e conselheiro presidencial, 626 veteranos togoleses do exército francês exigem ser integrados nas forças de segurança que contavam com apenas 300 membros. Olimpio recusa. Eles então o destituem num golpe de Estado em 13 de janeiro de 1963, quando Olimpio então morre. Um civil, Nikolaus Gruninski, é alçado à presidência. Porém, quatro anos mais tarde, em seguida a outro golpe de Estado, Ele foge do país, morrendo em Londres, em 27 de setembro de 1969, num acidente de carro. Um dos organizadores do golpe togolês de 1963, Gnas Mbê Eyadema, É promovido a presidente em 1967, Suprime os partidos, Cria a união do povo togolês, Uma nova constituição, então aprovada em 1979, O presidente Eyadema, É eleito por sufragio universal e reeleito em 1986. Em 1990, em seguida a violentas manifestações, Um líder da oposição, Joseph Kofiko, É nomeado primeiro-ministro. A adoção de uma outra constituição, Em 1992, Não é capaz de conter os ânimos. E em 1993, Eyadema ganha outra eleição boicotada pela oposição. Eyadema é quase derrotada nas eleições de 98, Diante de Geocristo Olímpio, Filho de Silvanos, Mas conquista a cadeira presidencial em condições muito controvertidas. Eyadema é novamente reeleito em 2003, Após emenda constitucional que lhe permitiu postular de novo, Morrendo em 5 de fevereiro de 2005, Pondo fim a 38 anos de presidência consecutivos. O exército toma o poder transgredindo a constituição, Que dispunha que o presidente da Assembleia Nacional É quem deveria assumir no caso de vacância da presidência. No entanto, O exército confere poder a um dos filhos de Eyadema, Fauré, Que após uma dupla adulteração da carta magna, Constitui duas emendas que permitem ao filho, Então ministro, Por ocasião da morte de seu pai, A retomar sua cadeira no parlamento, Se fazer eleger presidente da Assembleia, A fim de ocupar o posto de presidente da república. Agora imaginem vocês, Tudo isso resolvido em um fim de semana. Sob pressão da oposição, Da união africana, E da comunidade internacional, Esse golpe de estado fracassa em 25 de fevereiro de 2005, Com a demissão de Fauré e o reestabelecimento da legalidade. Em 24 de abril de 2005, Realiza-se uma eleição presidencial. Ela transcorre em condições bastante controvertidas, Com a oposição denunciando fraudes. Emmanuel Actani, Chefe da oposição, Se declara vencedor com 70% dos votos, Enquanto o governo declara a Fauré eleito. Manifestações eclodem nas principais cidades, E seriam violentamente reprimidas pelo exército, Provocando 500 mortos, Segundo estimativas de uma comissão especial, E mais de mil, Segundo a Liga Togolesa de Direitos Humanos. Cerca de 40 mil togoleses se refugiaram em países vizinhos. Em 3 de maio, Fauré presta juramento e declara que se concentrará Na promoção do desenvolvimento do bem comum, Da paz e da unidade nacional togolesa. Na eleição presidencial de fevereiro de 2010, Fauré se reelege com 61% dos votos. Manifestações têm lugar em protesto aos resultados Entre os militantes da coalizão de oposição E as forças da ordem. As eleições foram denunciadas pela União Europeia, Que financiou o pleito, Que, por meio de observadores, Constatou graves irregularidades. Um dos menores países da África, Com apenas 56.785 quilômetros, A República Togolesa é um país da África Ocidental, Cuja população é estimada em cerca de 6,2 milhões de habitantes, E uma densidade populacional de 95 habitantes por quilômetro quadrado. Seu território se estende por 700 quilômetros de norte a sul, Com largura não excedendo de 100 quilômetros. Limitado ao norte por Burkina Faso, Ao sul pelo Golfo da Guiné, A leste por Benin, E a oeste por Gana. A pequena superfície, Não impede que o país disponha de grande diversidade de paisagens. Costa de fina areia cercada de coqueiros, Colinas, vales verdejantes, Pequenas montanhas ao centro, Planícies áridas e grandes savanas. O nome Togo advém de Togodô, Que significa cidade para além da montanha de areia, No idioma Ewe. A cidade com esse nome, Hoje Togoville, Uma cidade colonial alemã, No centro da África, Foi a primeira capital do país situada a leste, Da atual capital Lomé. Hoje na história, Texto original Max Altman, Narração e adaptação José Igor, Edição Laila Manoeli Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Fortaleça a empresa independente. Acesse www.operamundi.com.br Barra apoio. São muitas opções. Você também pode fazer um pix usando a chave Apoie.operamundi.com.br Obrigada. 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 Obrigada.